Mais de 2 milhões de pessoas vivem em condições sub-humanas na cidade de São Paulo, morando em barracos isolados e favelas. Como diz a doutora Vanir, isso é o resultado da inépcia governamental, porque a construção de casas populares é algo extremamente barato. A prefeitura doará o lote de terra, a infraestrutura e o material de construção. A população fará o resto. Claro que isso só poderá ser feito a partir de uma decisão firme, de um prefeito independente, e não com os governos de faz de conta que aí estão. Candidato a prefeito, meu nome é Neas 56.